Quem deve lá no Serasa, até R$ 5 mil, teria a dívida perdoada de R$ 5 mil, iria pagar R$ 1 mil, coisa parecida. Eu falei com exclusividade com o presidente da República, Geraldo Alckmin. Mas eu queria trazer um outro dado da Atena. O presidente Lula assinou ontem a medida provisória do chamado desenrola. Infelizmente, 70 milhões de pessoas estão negativadas. 70 milhões estão negativadas, não pode ter crédito. Então, esse programa, o que será? Lança uma plataforma, isso deve ser a partir de julho. Imagine que a pessoa, quem ganha até dois salários mínimos e tem até R$ 5 mil de dívida, imagine uma pessoa que deve R$ 5 mil. O credor é melhor receber R$ 1.000, R$ 1.500 do que não receber nada. Então, você faz uma plataforma, todo mundo entra. O maior desconto. O credor, a loja tal, deu um desconto de 80%. Então, R$ 5 mil virou R$ 1.000 a dívida. Se ele tiver R$ 1.000, ele paga, acabou. Está kit, está zerado, abre o crédito. Imagine que ele não tenha o R$ 1.000. O banco financia os R$ 1.000 e o governo dá a garantia, para ele zerar. Então, quem ganhar até R$ 2.000, até dois salários mínimos, R$ 2.640, e a dívida for até R$ 5 mil, o maior desconto. Quanto maior desconto, melhor. E aí, aquilo que restou da dívida, o governo financia, o governo dá o fundo garantidor. O banco privado financia. Quem ganhar, quem a dívida for acima de R$ 5 mil ou dois salários mínimos de renda, o governo não vai dar garantia, mas ele vai dar um crédito tributário para o banco. Antecipar cinco anos o crédito tributário, para poder refinanciar. Então, é procurar ajudar a população a sair do endividamento, deixar de ser negativa, poder ter acesso ao crédito, e acredito, sim, que a gente possa, daqui a alguns meses, já ter uma queda da taxa de juros, porque essa é a central. Se não reduzir os juros, é difícil. Hoje, o mundo inteiro não tem... O Brasil hoje tem a maior taxa de juros do mundo. E a nossa inflação está em 4% e em queda. E não é de demanda. É preço administrado, é guerra. Não adianta você pôr os juros em 14%, porque não vai resolver por isso. Então, esse é o caminho.